Ela fica estressada, cheia de ódio, porque eu gosto de comer na profissão com calabresa, veja só, mas rapaz, eu gosto, velho, magnífico, quebrando a maçã, a maçã, ela fica estressada, veja só, meu amor, quando dá medir, eu comi na cara de quem, tô estressada, viu, quando dá medir, eu comi na cara de quem, fica falando mal, porque comi com calabresa, não sei o que, vai chupa de marca, sim, meu amor, se eu gosto de comer com calabresa, meta a língua no chicote e entenda, ah, por causa do caro, olha, hum, hum, se ele tá comendo calabresa, eu tô comendo essa, se ele tá comendo calabresa, tá olhando o que, nunca viu uma garota só alimentar, não foi, nunca viu uma menina, não foi, hum, hum, o coração é de anjinho, mas na barriga, viu, se eu comer, viu, se eu comer, empate, reage os stories aí, tá, reage muitos stories, reage aqui, bota carinha de risada, cara de triste, NECA responde já já, viu, quebrando e amassando, NECA responde, deixa eu terminar aqui minha alimentação, Poxa, que ódio, que droga, a mestru desceu, viu, gente, tô de OB, então é isso, NECA responde agora, gente, pelo amor de Deus, outra coisa, às 6 horas tem vídeo no fim, tá, pra vocês amassarem, sim, sim, por que não, sou maior do cara, sim, e não tenho vergonha, sou maior do cara, não tenho vergonha disso, ah, o refrão é meu, quem comprou foi eu, tô na minha casa, então, sai, moço, cara, gente, não esquece, tá, às 19 horas hoje, às 7 horas, vou postar o vídeo no fiche, quebrando e amassando, tá, a redancinha que vocês amam, então, não perca todo mundo botando no zap, todo mundo botando no Instagram, compartilhando e comentando muito, fique ligado, tá, imagina 100 mil na conta, ai, a mãe estourada, se sim, por que não, aceitaria sim, seria curto até por menos, meu amor, já foi de graça, ah, me poupe, problema de pulmão, faz o que, mulher? você é o mulher, se terminou, você arranja outro macho, né, ou então, você pega um buzu, ali, começa, vai pro Lava do Lacerda lá, sabe, o Lava do Lacerda se joga de lá, vai morrer, vai se matar, ah, pelo amor de Deus, né, moleque? Oxê! Ai, Léo, ai, Léo, não é maloca não, me leva pro motel, ai, Léo, ai, Léo, não é maloca não, me leva pro motel, ai, Léo, ai, Léo, não é maloca não, me leva pro motel, Léo!